E aí gente, aqui é Daniel Neto Muto, na primeira pirata multicultural do Recife. E a gente tá aqui no aquecimento com as meninas aqui que estão arrasando. Dança, 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 dança. Agora olha aqui a globeleta, olha a globeleta. Tá meu bem, esse é o Recife que eu trouxe o carnaval multicultural para vocês. Desde daqui a pouco tem muito mais.